Olha quem tá do meu lado, a mendigata Fernanda Lacerda. Eu vou convidar você, Fernanda Lacerda, mendigata, pra participar do quadro Trocando as Bolas. Tá preparada? Ixi, não sou muito de pegar a bola, não, hein? Mentira! Você vai meter a mão no meu saco, Itale. Lá tem quatro bolas, você vai ter direito de tirar três. Sendo que você pode trocar. Não, não quero essa, quero outra. Mas o que tiver dentro, você tem que fazer. Eita! Desafio! Olha só, gente, olha a proposta indecente que ele tá me fazendo. Não tem proposta decente nenhuma. Mete a mão. Não pode ver. Tem a bola preta, tem cuidado. Eita, eu gosto da bola preta, acho que é melhor, não é, não? Isso aí depende. Pular amarelinha. Pular amarelinha. Ah, é fácil. Boleza, tirou de letra. A segunda bola, tá preparada? Eu nasci preparada. Porra de acho. Essa mulher é rata. Ela meteu a mão no saco errado por fora. Você falou pra não olhar? Imitar o da lua da novela Mulheres de Areia. Nossa, gente, eu era muito pequena, não lembro. Ah, não, eu vou pegar outra bola. Então, pronto, ela vai trocar a bola. Olha a cor da bola. Eita! Bola preta, você não pode trocar, vai ter que responder o que tá aqui. Eita! Meu Deus, lá vem. Preparado? Fernanda Lacerda, a famosa mendigata do Pólico na Band. Você já fez algum teste do sofá? Não, nem precisei. As coisas na minha vida aconteceram sem querer, não precisei fazer teste nenhum. Foi por acaso? Eu entrei pelo meu talento. Sim, pela beleza também. É, foi mais pelo meu talento. Na verdade, assim, nem eu esperava que ia virar uma mendiga sem querer as coisas acontecerem na minha vida. Nem eu esperava, nem eles esperavam. Então, assim, aconteceu, né? Coisa de Deus mesmo. Com gentileza, mendigata, pra encerrarmos com uma voltinha. Ô, Senhor Jesus! Fernanda Lacerda, a mendigata do Pólico na Band. Você, quando o Emílio, o pessoal lá não quiser mais você. Tomara que você fique muito tempo lá. Mas se não quiser, tem uma vaguinha no Sol de H aqui em Fortaleza, viu? Ai, não, ó, vou lembrar, hein? Sol de H, nós vamos tirar qualquer pessoa da bancada. O Alex, a Rosclay, você fica lá. Ai, sim. Um beijo, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri